Oi, peraí, eu sou a Bia. Hoje eu voltei porque eu estou com muitas saudades e a tia Ana fala que a gente ainda tem que ficar um pouquinho na nossa casa cuidando desse bichinho pra que ele vá logo embora. Eu estou lavando bem as minhas mãos e passando álcool em gel. Eu não coloco a mão na boca. Vamos lá, tem mais uma atividade. Eu vou ficar aqui quietinha ouvindo a tia Ana. Muito bem, Bia, aguarde aí. A atividade de hoje é a da folhinha número 42. Isso, nome completo e data. Pinte as figuras abaixo que começa com a letrinha B. B da Bia, B da bola, B do bigode, B do balão. Isso. E eu vou passar somente o lápis em cima porque eu quero pintar com muito capricho depois pra mostrar pra vocês também. Eu vou pintar o bolo, a boneca, bailarina. Vou pintar a banana, a bola e a borboleta. Pra dois, façam com capricho. Eu estou aguardando uma linda surpresa das atividades de vocês. Tchau!